Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também teve seu balanço divulgado agora recentemente, as informações do dia 30 de setembro de 2023, as informações do terceiro trimestre. E estamos falando aqui de mais uma empresa do setor educacional da Cogna S.A. E a Cogna S.A. que já foi retratada pelo canal, estamos atualizando as informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos, porque aqui no canal quem manda são vocês. E quem sugeriu a Cogna foi o meu amigo Paulo Flávio. Oi Paulo, que honra ter você conosco. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também Vitor Santos. Ô Vitor, que bom ter você conosco aí, um grande abraço. Muito obrigado também, lhe agradeço imensamente a participação e a parceria aqui no canal, trazendo também a sua sugestão. Mas também caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui. O canal Silas Degrafe manda a sua sugestão. Aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Toda a história da Cogna, a gente já retratou em episódios anteriores aqui, nós vamos deixar no final do vídeo um link aqui para você clicar e acompanhar toda a história, toda a trajetória, como que a Cogna chegou até aqui nesse ano de 2023, sendo aí uma das maiores empresas na área educacional aqui no Brasil. Mas só para você dar um spoiler aqui, é um grupo que começa lá em 1966, quando diversos professores se unem para montar o seu cursinho, que era o curso Pitágoras, que depois na sequência também vira o Colégio Pitágoras. E daí no ano de 2000 já parte para o ensino superior. E ao partir para o ensino superior com a Faculdade Pitágoras, na sequência faz o IPO, e aí começa uma série de aquisições, fusões com diversas instituições de ensino, como o Nopar, também na sequência teve a Unia Selv, que depois acabou sendo vendida, a fusão também com a Anguera, enfim. O grupo veio crescendo, se espalhando por todo o Brasil, até que chega num determinado momento que ele faz uma ramificação, se transforma numa hold, e aí ele passa a ser dividido ali em Cróton, Platos, Saber e Vasta, que são diversas atividades dentro dessa área educacional. E a área educacional, ela passou por umas adversidades, assim como o Brasil todo, mas a área educacional foi uma das que mais sentiu a questão da pandemia, né? Porque na pandemia afastou os alunos, principalmente da parte presencial, e aí as faculdades e escolas, etc, tiveram que se desdobrar para manter esses alunos no online e também com o crescimento do EAD. E aí as empresas, elas começaram a ter diversas dificuldades, e agora, passada a pandemia, vem aí num processo de recuperação, tentando fazer com que a educação volte a ser, o que já foi um dia, uma área ali onde atraía bastante os alunos, né? Tinha um público muito interessado, até porque, através da educação, é que existe a possibilidade de um desenvolvimento profissional para que as pessoas possam ter uma colocação, ter um emprego melhor, ter uma qualidade melhor. E a educação, desde a época da pandemia, ela vem passando por essas diversas dificuldades. Mas para saber como que a Cogna veio trabalhando desde a pandemia e agora depois da pandemia, e o que vem acontecendo com ela, estamos trazendo aqui para vocês, além do balanço do terceiro trimestre, toda uma base de comparação desde 2019. Ainda a gente vai acompanhar passo a passo tudo o que vem acontecendo com a Cogna. Inclusive, também trazemos aqui para vocês, trimestre por trimestre desse ano de 2023, para entendermos o que é a Cogna através dos seus números. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Cogna S.A., referentes ao dia 30 de setembro de 2023, as informações do terceiro trimestre do ano de 2023, e justamente para podermos fazer análise, análise é um processo de comparação. Então, nós temos que ter, pelo menos, uma base de comparação, e aqui, no caso, eu trouxe uma base bem mais extensa. Trouxe aqui desde 2019, para a gente acompanhar passo a passo tudo o que vem acontecendo com a Cogna, e até por ser uma empresa do setor educacional, que também foi bastante afetada na época da pandemia. Então, trazemos também esse período da pandemia, e como que vem sendo a recuperação pós-pandemia. Então, vamos começar lá pelo ano de 2019. A Cogna era uma empresa de 34 bilhões de reais, o patrimônio da empresa, tudo aquilo que tinha dentro do seu patrimônio, seus bens e direitos. E a maior parte desse patrimônio, ele era constituído aqui pelo intangível. O que é o intangível? Bens de natureza, incorpórea, porém, com valor econômico. O que quer dizer isso aí? Aquilo que não existe fisicamente, porém, tem valor econômico. O que tinha de valor econômico ali? O ágil, principalmente, o ágil nas diversas aquisições que a Cogna veio fazendo ao longo de sua existência. Já dentro do imobilizado, agora que nós temos o que? Toda a estrutura física de funcionamento da empresa, os seus imóveis, móveis, utensílios, instalações, enfim, todos os equipamentos para que ela possa desempenhar a sua atividade. Então, a parte de capital fixo da empresa, basicamente, ela é registrada aqui no ativo não circulante, ela absorvia 86,9% do patrimônio. Sobra, então, um capital de giro de 13,1%, que dá 4 bilhões, 478 milhões de ativos circulantes. Lá em 2019, a Cogna tinha, em caixa, 825 milhões de reais, 2 bilhões e meio em contas a receber, e os estoques aqui, naturalmente, é mais de material didático, de apostilas, livros, etc., que são parte da atividade da empresa. E os outros créditos aqui, a maior parte, são os impostos também a recuperar. Já para 2020, o que nós temos aqui? Uma redução, bem do ano da pandemia, a Cogna reduz, e aí ela passa a ser uma empresa de 30 bilhões de reais. E ela reduz aqui o seu intangível. Por quê? Dentro dessa expectativa de resultados futuros, através dos ágios, nas aquisições que ela fez, com a pandemia, essa expectativa de resultados futuros acabou ficando menor. Então, o intangível dela cai de 20 para 15 bilhões. E esse valor, daqui a pouquinho, a gente vai ver lá na DRE, registrado ali como uma perda da empresa, ocasionando um prejuízo nesse ano de 2020. Já o ativo circulante, ele aumenta para 9 bilhões e 272 milhões, com 4.100 de caixa, 1 bilhão e 850 a receber. Já no ano de 2021, ali ainda, na saída da pandemia, mas ainda vivendo ali um período com muita estabilidade da pandemia, a empresa recua mais um pouquinho para 28 bilhões e 512. E o capital de giro cai para 6 bilhões e 967, o caixa praticamente estável, que é acima de 4 bilhões de reais, e uma pequena elevação aqui no contas a receber. Já para 2022, nós temos aqui mais uma reduçãozinha, 26 bilhões e 396, com essa redução sendo verificada no ativo circulante do capital de giro, que cai para 5 bilhões e 59. O volume de caixa, que era de 4, 4 bilhões e 26 milhões, ele cai para 2 bilhões e 128 milhões. Permanece estável aqui o contas a receber com 2 bilhões e 11. Já em setembro de 2023, nove meses depois, nós temos aqui o ativo total de 25 bilhões e 222. E o capital de giro recua mais um pouquinho para 4 bilhões e 390, o caixa diminui para 1 bilhão e 296, e o contas a receber aqui praticamente estável. Então o que nós observamos da Cogna durante esse período? Que até 2019 ela vinha numa crescente, a partir de 2020 com a pandemia, ela começa todo o processo de encolhimento, e esse encolhimento se dá não só aqui no intangível, mas principalmente aqui no capital de giro, que de 9 cai para 6,900, para 5, para 4,390, o caixa que girava em torno de 4 bilhões cai para 2, e agora para 1,296, então todo esse encolhimento. Naturalmente que esse encolhimento, a gente vai ver agora a contrapartida dele, se houve também encolhimento no endividamento. E é isso que nós vamos ver agora, analisando o passivo da empresa. E no passivo nós temos dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, no passivo não circulante, e o total do endividamento, porque lá em 2019 era de R$ 18,283 milhões, e a dívida absorvia praticamente 53,6% do patrimônio da empresa. No ano de 2020, no ano da pandemia, o endividamento recua para R$ 16,498,00, em valores luminais. Porém, o peso da dívida, como houve também o encolhimento de patrimônio, o peso da dívida permaneceu estável em 53,6%. Já em 2021, a dívida recua para R$ 14,742,00, com 51,7%. A maior parte da dívida sempre aqui, no longo prazo. Em 2022, a dívida cai para R$ 13,55,00, com 49,8%. E agora em 2023, cai para R$ 12,102,00, com 48%. Portanto, o endividamento que ele vinha numa estabilidade em torno de 53,6%, ele começa um processo de queda para 51%, 49,8%, 48%, aí mostrando que a empresa vem tentando diminuir o seu endividamento. Portanto, essa redução de patrimônio, ela é acompanhada também por uma redução de endividamento. E olhando agora os resultados produzidos pela Cogna, começando lá pelo ano de 2019, nós temos aqui R$ 7 bilhões de faturamento em 2019, e aí na época da pandemia cai para R$ 5,269,00, ainda na pandemia cai para R$ 4,778,00, e a partir de 2022, começa e saira uma recuperação, fechando aqui em R$ 5,92,00, e agora em setembro com R$ 3,986,00, projetando aqui o faturamento em torno de R$ 5,5 bilhões para 2023. Agora repare que a empresa ainda está longe de ter o faturamento que ela vinha tendo lá, antes da pandemia, R$ 7,27 bilhões. Então, mesmo com uma recuperaçãozinha que a empresa vem apresentando, ainda está longe de voltar a ser o que já foi um dia. Olhando os resultados da Cogna, lá em 2019, um lucro de R$ 242 milhões. Em 2020, até em função dessa redução que a gente mostrou aqui de intangível, ela registra aqui o resultado de operações descontinuadas de R$ 279,00, o que a leva ao prejuízo, olha só, lá em 2020 ela registra um prejuízo de R$ 5,805,00, bem no ano da pandemia, pior ano aqui da existência da Cogna. Já em 2021, ela consegue reduzir seu prejuízo para R$ 512 milhões. Em 2022, mantém aqui um prejuízo acima dos R$ 540 milhões. E esse ano, até setembro, acumula R$ 127 milhões, de prejuízo, também mostrando aqui que vai fechar esse ano com prejuízo, porém bem menor do que foi em 2022. Agora, o que eu quero destacar para vocês aqui, é justamente essa linha aqui do resultado operacional, onde ela vinha tendo um resultado operacional de R$ 1 bilhão lá em 2019. Em 2020, na pandemia, ela registra um prejuízo operacional de R$ 3,200,00, e a partir de 2021, o lucro de R$ 78,00, R$ 303,00, R$ 498,00, mostrando que a operação em si, ela volta a dar resultado, e o resultado, ela vem numa crescente. Porém, esse resultado só não é sentido aqui no lucro da empresa, devido justamente aos resultados financeiros, que eles vêm aqui com R$ 833,00, R$ 598,00, R$ 583,00, R$ 895,00, R$ 670,00. Isso mostra o quê? Com esse númerozinho que a gente vê aqui logo ao lado, esse R$ 17,6,00, R$ 16,8,00, que praticamente 17% do faturamento da empresa está indo para pagar despesas financeiras. Então, essa despesa financeira ainda está sendo o ponto mais determinante aqui para a formação do prejuízo, já que a operação, ela volta a dar lucro, agora falta a empresa reduzir a despesa financeira. E, para reduzir a despesa financeira, é somente reduzindo o endividamento e também esperando que haja uma redução dos juros aqui no Brasil para que essa despesa financeira fique menor. Mas, vamos aproveitar aqui e trazer trimestre por trimestre, até trouxe esse outro quadrinho aqui para vocês, para a gente ver. No primeiro trimestre, um faturamento de R$ 1,300,00. Segundo trimestre, R$ 1,380,00. Terceiro trimestre, R$ 1,270,00, acumulando R$ 3,986,00 de faturamento em 2023. Primeiro trimestre, um lucro de R$ 53 milhões. No segundo trimestre, um prejuízo de R$ 64,00. Terceiro trimestre, um prejuízo de R$ 116,00, culminando aqui com prejuízo no período total de R$ 127,00,00. Vamos aproveitar aqui e trazer para vocês também nesse quadro aqui como que está a situação financeira da Cogna, medida aqui pela liquidez. Começando ali pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas curto, médio e longo prazo, que sai com R$ 0,42,00, vai para R$ 69,00, vai para R$ 59,00, recua para R$ 54,00 e agora para R$ 0,51,00. Para cada um réu de dívida que a Cogna tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só dispõe de R$ 0,51,00. Quer dizer, não tem recursos para pagar toda a sua dívida. Mas como grande parte da dívida é de longo prazo, vamos analisar o gráfico ao lado, o liquidez corrente, que mede o dia a dia. E nesse índice, aí já é bem melhor, sai com R$ 1,63,00, sobe para R$ 1,76,00, recua para R$ 1,70,00, R$ 1,24,00 e agora esse ano R$ 1,21,00. Para cada um réu de dívida que vence no dia a dia, a Cogna dispõe de R$ 1,21,00. Paga, sobra, tranquila, situação financeira. Porém, já dá para se observar que a folga financeira da empresa, ela vem se esvaindo ao longo do tempo, tanto é que vem lá com R$ 1,76, R$ 1,70,00, R$ 1,24 e agora R$ 1,21. Já em contrapartida, no endividamento, nesse quadro aqui, estamos observando aqui como que vem se comportando a dívida da empresa. E ela sai com R$ 1,53,00, lá em 2019, permanece estável em 2020, e aí começa a descer uma escadinha, R$ 51,07, R$ 49,00, R$ 8,00, R$ 48,00, mostrando que a empresa vem reduzindo seu endividamento ao longo desse período aqui. Já os gráficos ali referentes à rentabilidade, até nem vou trazer para vocês, porque todos eles são negativos, visto a empresa desde 2020 vir acumulando prejuízos, apesar da queda desses prejuízos. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é, nesse quadro, alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Cogna vale, com base no patrimônio da empresa, R$ 6,44,00. Porém, hoje você compra uma ação da Cogna por R$ 2,92,00. Portanto, o valor de mercado bem abaixo do valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. Mostrando ali, retratado ali, através do PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em R$ 0,45. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Cogna são vendidas com deságio de 55%. Lucro por ação não tem, porque como a empresa vem com prejuízo, é um prejuízo por ação de R$ 0,16 nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade negativa de 5,48%. Já o dividendo por ação não há como se falar em dividendo, enquanto a empresa apresenta prejuízos. A relação preço barra lucro também não existe, visto só ter retorno quando você tem lucro. E como não tem lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free Float, 74,19% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora de mãos controladores. E o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a Cogna for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Agora observem esse quadro que eu trago para vocês aqui do comportamento do valor das ações da Cogna. Vejam como ela está longe daquilo que ela já foi um dia. lá em 2018, as suas ações, na faixa de R$10,50. E aí, durante o ano de 2018, 2019, ela chega ali a subir, batendo em R$13,00. Aí depois recua um pouquinho e se estabiliza ali na faixa de R$11,60. Quando vem a pandemia, a ação despenca. E aí, ao despencar, ela cai ali para a faixa de praticamente R$4,60 novamente. E aí ela sobe ali durante 2020, numa expectativa que a pandemia seria passageira. E ela chega a bater em R$9,30, porém não suportou. E aí continua ali um processo de queda que avançou durante o ano de 2021 com as ações trafegando sempre na faixa de R$4,00. Aí na sequência, antes de chegar a 2022, a ação já estava valendo ali praticamente R$2,00. R$2,07. E assim foi durante todo o ano de 2022, com as ações oscilando, pouca coisa, mas sempre na faixa de R$2,00 e pouquinho. Entra 2023, a ação até acaba caindo um pouquinho, abaixo de R$2,00. E aí ela começa uma tentativa de recuperação, como você vai vendo ali, na medida que o quadro vai chegando ao final, onde as ações ali já chegam a beliscar os R$3,00. E aí depois de uma caidinha, agora vem trabalhando ali na faixa de R$2,92. Então por aqui você vê, quando que as ações da Cogna tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Cogna S.A. Cogna Educação S.A. Tá aí então, mais uma empresa analisada, a Cogna S.A. Cogna S.A. Que ensaiou aí uma recuperação do valor de suas ações agora recentemente, depois de ter amargado diversas quedas. E a gente chega aqui justamente numa expectativa que ela possa se recuperar, não só ela, como todas as empresas da área da educação, e todas as empresas de uma forma geral, até porque a educação é um dos pilares para o desenvolvimento de uma sociedade. Então se nós queremos ter um país desenvolvido, um país com uma renda melhor para todo mundo, com uma qualidade de vida melhor para todo mundo, isso só é possível através da educação. Então a partir do momento que nós tivermos também um setor educacional forte, nós teremos também a certeza de que haverá uma formação de profissionais mais capacitados para poder justamente desenvolver o Brasil. Então nós queremos aí que a Cogna e todas as empresas do setor educacional reencontrem seu caminho para que o público volte, volte com tudo para a educação, porque é disso que nós precisamos, de desenvolvimento, e desenvolvimento só ocorre quando existe educação. Então a gente chega aqui na expectativa por uma plena recuperação da Cogna e de todas as empresas da área educacional e de todas as empresas de uma forma geral, que são geradoras de renda, de emprego e de desenvolvimento. Então estamos aqui retratando os números da empresa e caso também você queira aprender como que nós fazemos todo esse processo de análise, é muito simples. Nós temos aqui no vídeo, na descrição, o link de acesso aos cursos da plataforma Hotmart. E lá na plataforma Hotmart, nós temos o curso de análise e balanços e também temos o curso de evaluation, onde você pode aprender essas ferramentas e poder entender como que os números acontecem dentro da empresa e o que os números querem nos contar, escutar os números e nos contando histórias. E aí você vai poder, sempre na hora de fazer investimentos, analisar o balanço, entender qual a empresa que é melhor, qual a empresa que vale a pena, que não vale a pena, através dos seus números. E isso tudo de uma forma muito rápida, simples, didática e com custo muito baixinho. Então entra lá na plataforma Hotmart e conheça também os nossos cursos. Será um prazer ter vocês junto conosco lá, com material de apoio e naturalmente com todo o atendimento que a gente pode dar para vocês aqui na hora da formação, né, de análise e balanços para vocês e de evaluation. Então espero vocês também na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.